Fui nos bares da vida, no bar, em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e te cantar Não se importando se quem pagou quis ouvir Foi assim, cantar é na busca, no caminho que vai dar o sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra a noite, tudo tão bom Até a estrada de terra na moleia de caminhão Era assim Com a boa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista atende aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me disfarce e não me canso de viver Nem de cantar Cantar é na busca, no caminho que vai dar o sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra a noite, tudo tão bom Até a estrada de terra na moleia de caminhão Era assim Com a boa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista atende aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me disfarce e não me canso de viver Nem de cantar E aí, a boa encharcada e a alma repleta de chão Lá, 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 lá Demais, hein? Obrigado.